Como prepara o gato para a chegada de um bebê na família? Não existe problemas na convivência de uma futura mamãe com um gato, principalmente se esse gato não tiver acesso à rua. Neste momento o ideal para o seu peludo é que a rotina dele permaneça inalterada. Após o parto, o seu bichano jamais deve ficar em um canto isolado, se sentindo triste e rejeitado. Mas como você pode ajudar a preparar o gato para a chegada de um bebê? Bem, os gatos normalmente são os bebês da casa, e a chegada desse novo membro pode causar um pouco de ciúmes nele. Por esse motivo você deve auxiliar nessa transição de rotina. As pessoas que têm cães sempre lembram de levar um paninho com o cheiro do bebê para a casa antes. Mas você sabia que também deve levar para os gatos? Os bichanos têm um olfato 20 vezes melhor do que o nosso, os cheiros são importantes para eles. E quando ele conhece o cheiro do novo membro da família antes as coisas costumam ser mais fáceis quando ele conhecer esse bebê. É óbvio que em algum momento eles terão que ser apresentados, e nessa hora você deve ficar muito atento aos sinais que o gato irá emitir. Lembre-se que o comportamento de um gato é altamente previsível quando você conhece a sua expressão corporal, principalmente quando é a expressão corporal de um gato que você convive. Neste primeiro momento, não permita que o peludo toque, se esfregue, cheire ou lamba o bebê. O bebê é muito novinho e não tem um sistema imunológico adequado ainda. O bichano certamente vai ficar cheirando o ar e abrindo a boca. Não se preocupe ele não está querendo morder, ele só está abrindo a boca para executar o reflexo de Fleming, ou seja, ele está expondo o órgão gomero nasal que fica próximo aos dentes incisivos que é um dos responsáveis pela detecção de cheiros. Alguns gatos preferem não interagir com os bebês, outros passam a ser os seus protetores. Isso depende da personalidade do peludo. De qualquer forma, com o passar do tempo, o bichano vai ganhar um amigo para brincar. Para a criança é bom esse contato desde cedo porque ele dá o maior senso de responsabilidade porque ela também cuidará do seu irmãozinho peludo. Uma dica importante, não prive o ambiente do bebê do gato. Esse é o maior motivo de ciúmes. Para impedir o peludo de passar o dia inteiro deitado dentro do berço do bebê, instale uma prateleira alta próxima ao berço. Assim o seu peludo consegue ficar de olho em todo o ambiente e cuidar do seu irmãozinho. Mantenha sempre o ambiente muito bem higienizado e gatos que convivem com bebês não devem sair na rua e precisam ter sua carteira de vacinação e dia, assim como suas consultas. Agora que você já sabe como auxiliar esse primeiro contato, compartilhe a informação para termos gatos mais felizes.